Entre o estresse do trabalho, cuidar da casa e se preocupar com família e amigos, não te sobra tempo e espaço para pensar em você. O seu corpo tem uma maneira própria de lidar com os acontecimentos da sua vida. Porém, a sua mente está ainda mais sobrecarregada, você passa por noites mal dormidas e ansiedade sobre o amanhã. Em resposta, o seu corpo começou a trabalhar diferente, o seu organismo processa os alimentos de forma errada, a circulação do seu sangue está pesada, e o seu coração precisa se esforçar mais para bombear. O seu metabolismo está lento. O metabolismo lento é o verdadeiro inimigo do emagrecimento definitivo. Ao passar por essa alteração no seu organismo, você começou a engordar, ficar desconfortável em suas roupas preferidas e se envergonhar da própria nudez, deixando de se sentir atraente e confiante. Mas fique calma, não precisa se matar na academia, correr atrás de dietas malucas, emagrecedores genéricos. Também não precisa se culpar, nem se esconder. Se você é alguém que já fez de tudo para emagrecer, ou mesmo se você tem se esforçado em uma academia, essa novidade vai mudar a sua vida. Cientistas britânicos descobriram uma fórmula que une 23 vitaminas e nutrientes. Analisados e trabalhados em laboratórios de última geração durante a pandemia, devido ao aumento de obesidade ao redor do mundo nesse período, foram feitos estudos e pesquisas com mais de 400 pessoas para constatar o efeito do metabolismo lento sobre o corpo e a saúde do indivíduo. Assim, os médicos britânicos trabalharam com foco em solucionar o verdadeiro problema, de forma segura e saudável. A composição de elementos naturais e nutritivos é responsável por acelerar o seu metabolismo, agindo diretamente em sua corrente sanguínea, limpando o seu sangue, diminuindo até a sua ansiedade por comida. Você pode ser alguém que não tem tempo de ir a uma academia, ou alguém que faz exercícios três vezes por semana. Capsiplex não tem contraindicação e acelera o seu emagrecimento, tornando o resultado definitivo. E aí, está esperando que para reagir e dessa vez escolher cuidar de você, permaneça em nosso site oficial, tire aqui as suas dúvidas e adquira o seu Capsiplex. E aí, está esperando que para agir e da sua vida. E aí, está esperando que para agir e da sua vida. E aí, está esperando que para agir e da sua vida. E aí, está esperando que para agir e da sua vida. E aí, está esperando que para agir e da sua vida.